Eu vou zoar, regaçar, vou chorar, vou beber De hoje em diante eu não ligo pra você Vou zoar, regaçar, vou chorar, vou beber É difícil, eu sei, mas esqueço de você A carne é pra que o coração é vagabundo E mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço Chove quando você sobe Chove a dor quando se esconde Chove só de te querer Chove, chove em mim E você pediu pra eu não ligar Ok, pediu pra eu esquecer Ok, pediu pra eu não chorar Ok, ok, ok Just wanna stop there and watch me burn That's alright, because I like the way it hurts Ok Agora eu vou te fazer sentir prazer com meu amor Vou te deixar louquinha de paixão Enlouquecer, fazer você perder sua noção Eu te avisei Joguei Ganhei seu coração Bola em casa E é desse jeito que a gente se ama Bola em casa No corpo na sala, em cima, na cama Bola em casa E é desse jeito que a gente se ama Bola em casa No corpo na sala, em cima, na cama Bola em casa Abertura